Sejam bem-vindos para mais um vídeo, hoje estou aqui para trazer mais um episódio da nossa série de Ben 10, Força da Enigna Vilgax Ataca E no último episódio vocês viram que a gente derrotou o Siphon e seu sorvete gigante E a gente foi para esse planeta, mas antes da gente começar já se inscreve no canal, ative o sininho de notificação porque a meta de hoje é 60 likes Bora bater essa meta de likes e bora para o vídeo Deixa eu virar aqui uma K40 porque já tem problema aqui Voltei gente, minha irmã me pertencia Ok Olha o upgrade Tá, quadrado, quadrado, perfeito Quadrado, 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 triângulo Tá, pera aí gente Beleza, agora podemos ir Eita, vou ter que tomar cuidado com isso Já morri Já morri Não era para eu morrer Corre Beleza, acaba Vamos lá Tá, boa Beleza gente, agora podemos usar ele O fogo fato Tá legal, vamos soltar fogo ali Beleza Beleza Eu voltei, gente, era minha irmã que sempre tá me perturbando Aff, esses carinha de novo Mano, tô doido logo pra ir no supremacia alienígena Saber que é até mais saber Ah gente, eu fiz uma entra Tá bom Acerta ali, acerta na boca Vai ser na outra agora Bom gente, voltei Vamos... Ai Acabar com ela Deixa eu sair de perto Aqui ó, atira, atira, atira Beleza Gente, se vocês estiverem escutando barulho É do celular da minha irmã O demora Agora atira, atira, atira Aqui, droga Vai fechar Ufa Beleza Vai logo por essa boca Bafo Vai, vai Isso Essa é a última Voltei Voltei, gente Já acabamos com ela Finalmente posso usar ele Fazer o famoso O famosíssimo Balde canhão Calma aí Deixa eu me posicionar aqui Beleza Morri Peraí Peraí Peraí, gente Peraí Pronto Pronto Agora podemos ir Deixa eu pegar mais vida Pronto Puxei agora Atira aqui É, só uns dois Beleza Beleza Deixa eu tirar o fogo Falto aqui Beleza Puxei 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 Deixa eu pegar ali Nossa, mano, tá Agora peguei dois Nossa Toma 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 Ô robôs chatos, hein Puxei Puxei Assim vocês estão mais chatos do que já eram antes Puxei 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 Quase, não morre Pronto, agora foi Beleza, vamos ver aqui Ah, é fácil, macacoara, né? Ela usou macacoara pra matar eu Tá legal Fogo rápido, explode, por favor Eita Foi do nada Do nada não, eu que apertei se querendo Tá, eu tenho que vir aqui primeiro Beleza É macacoara, eu acho que você foi muito ansioso hoje Gente, o macacoara foi muito ansioso Prontinho Gente, voltei, né? Agora vamos esperar o outro vir Eita, rapaz Beleza Clica nessa alavanca Beleza, não morre Não morre Ufa Ok, deixa eu virar agora o balde canhão Eu achei que eu ia cair Eu achei que eu ia cair Toma, gente Toma, vocês merecem É a volta do balde canhão Aqui Então não mexe com ele Toma 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 Eita Toma 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 Beleza Vida É Morre De novo Com a lena É bem 10 Até tu Quase que eu pulo Pronto Pronto Fofato Pode vir Pode vir Tô vivo Tô vivo, tô vivo Até agora Até agora Acho que eu tenho que virar Friage Pra passar de um macaco aranha Deixa eu virar Deixa eu virar o macaco aranha Porque o macaco aranha Porque o macaco aranha é mais rápido Beleza É Vou ter que ir ali pra poder abrir Vou ter que ir ali pra poder abrir Eu não ia embora sem aquilo Eu não ia ir embora sem aquilo Gente O que é isso? O que é isso? O cheiro veio dando aonde? Ok Ok gente Voltei Peguei o negócio Agora vamos embora Não deu tempo Tá Foi quase Calma Tá Vamos Vamos em frente Vamos em frente Tô mal Eu tô muito mal aqui Eu perdi metade da minha vida Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Só falta ter skin Mas gente O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Então Tchau galera Fui